Oi pessoal, olha que interessante que eu vou compartilhar com vocês hoje. Os cientistas, eles podem levar pessoas para um laboratório, pedir a elas para segurar uma caneta na boca de duas maneiras diferentes e obter dois resultados diferentes. O primeiro grupo então, os cientistas pediram a eles para segurar a caneta entre os lábios, assim. E o segundo grupo foi pedido a eles para segurar a caneta entre os dentes, assim. Vocês sabem onde eu quero chegar? Vocês conseguem adivinhar o resultado dessa pesquisa? Bem, o grupo que segurou a caneta entre os dentes, assim, como vocês podem notar, cria uma espécie de sorriso. Então esse grupo foi descoberto no final do experimento que eles são mais felizes do que as pessoas que seguraram a caneta entre os lábios, assim. Como vocês podem notar, cria uma cara feia, uma cara tipo de carranca. Ok? Então, como algo tão simples pode levar a uma mudança significativa no bem-estar? Bem, da mesma forma que eu falo com os meus clientes, que muitos sentimentos seguem comportamentos, e mesmo que algo tão simples como involuntariamente mudar os músculos do nosso rosto, os músculos da felicidade, que é o músculo do sorriso, pode te fazer sentir melhor. Então qual é a moral da história de hoje? Semana que vem eu quero que vocês trabalhem com uma caneta entre os dentes. É uma brincadeirinha. A moral da história de hoje é lembre-se que os sentimentos seguem comportamentos. Então, mesmo as pequenas coisas que você faz durante o dia afetam a sua emoção, afetam como você se sente. Então, acha de maneira que você iria agir se você estivesse se sentindo bem, mesmo se você não estivesse se sentindo tão bem. E vocês vão perceber que é surpreendente observar que os sentimentos seguem esses comportamentos. Mais do que a gente pode acreditar. É incrível mesmo. Então, sorria mais hoje. Chega a ser até estranho sentir a rapidez, como o nosso humor pode melhorar. Quando a gente muda uma expressão facial negativa, uma expressão facial triste ou séria, para um sorriso simples e suave. Experimente agora mesmo. Eu te garanto que funciona.